Carnaval que se preza tem que ter o rei Momo. Em Lavras a tradição estava perdida, mas agora foi retomada. João Paulo é funcionário público e foi escolhido para essa missão importante. E ele sabe bem o que o rei da folia tem que fazer. O rei Momo tem que ser uma pessoa, uma autoridade bem carismática, bem simpática, alegre, feliz, pois o carnaval é felicidade, é tudo de bom. Ele mostra que a animação não falta e desde pequeno o novo rei Momo gosta de carnaval. Eu há um tempo atrás, hoje não, mas eu tocava em uma banda e a gente sempre fez shows em carnavais. Em algumas delas eu tive algumas participações de dança à frente ao palco e já gosto sempre, desde novo mesmo, desde moleque. Eu acompanhei alguns blocos em outras cidades, não aqui em Lavras, mas sempre gostei sim. E a chegada do rei Momo foi em grande estilo, teve até desfile em carro aberto. O rei seguiu direto para o centro da cidade. Por lá, já tinha muita animação e clima de carnaval. É uma retomada, um renascimento, uma repaginação do carnaval lavrense, com bastante animação, trazendo ao centro os blocos carnavalescos, trazendo ao centro as famílias para virem brincar o carnaval de forma alegre, saudável e com responsabilidade. A festa contou ainda com a presença das rainhas de alguns blocos que vão desfilar neste carnaval. Lorena nasceu no Chile, mas mostra que já pegou o jeito dos brasileiros. Eu estou achando uma delícia, é muito lindo, me sinto muito honrada de representar o bloco pela primeira vez. Eu como estrangeira, então, porque eu não sou brasileira e eu estou muito feliz, muito feliz. Dá para segurar o samba no carro? Dá, claro, dá sim. E junto com a rainha tem a princesa do bloco. Ela ainda é pequena, mas sabe que a responsabilidade é grande. Eu tenho que sambar o mesmo tanto que as rainhas, que as imperatrises, e tenho que mostrar o que eu sei. O carnaval é uma festa democrática, tem espaço para as rainhas de todos os tipos. A Geni é uma delas e conta que não é pela primeira vez. Não é novidade, estou acostumada já. Com uma pouca idade que a gente tem, a gente acostuma com tudo, né? Estou simplesmente com 73 anos de idade, 40 anos de academia, 20 anos da CELT. Quem vê a Bianca assim, cheia de energia no meio dos ritmistas, nem imagina que foi de última hora que surgiu o convite para ela ser a rainha da escola de samba Unidos do Nova Lavras. Hoje de manhã que eu virei, eu estava dormindo, aí a deusa chamou eu e falou Bianca, você quer ser rainha? Aí eu falei, eu aceito. Tem até rainha que sempre gostou de carnaval, mas na hora de fazer a estreia... Sempre gostei, gosto muito, mas estou com muita vergonha. Na abertura do carnaval, o vice-prefeito Tide também participou e com uma missão importante. A entrega das chaves ao rei Momo também já era uma cultura há muitos anos esquecida na nossa cidade. E hoje, no segundo ano de governo, a gente consegue trazer essa figura simbólica do carnaval e vamos fazer a entrega oficial da abertura do carnaval do ano de 2014 aqui em Lavras. E foi com essa entrega da chave que teve início o Carnaval 2014 de Lavras. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.